Quem está com dívida na Prefeitura tem a chance de negociar e parcelar os débitos. Natália, uma boa oportunidade, mas não é para todo mundo, né? Quem é que pode conseguir aí esse parcelamento? É, Marcelo, é importante a gente ressaltar aqui quais são esses débitos que podem ser parcelados ali. A gente tem que deixar claro também que são débitos relacionados à Prefeitura, já que é a Prefeitura que está fazendo esse parcelamento, está dando essa opção aí para o contribuinte. Eu tenho entrevistado aqui, quem está comigo é a Camila Matsura, coordenadora da Semana Nacional da Conciliação na Prefeitura de Goiânia. Camila, muito bom dia para você. Vamos começar contando para o pessoal de casa, então, quais são esses débitos? O que pode ser negociado aí nessa conciliação que vai acontecer? Bom dia, Natália. Bom, pessoal, os débitos que podem ser negociados nessa Semana Nacional da Conciliação junto à Prefeitura de Goiânia são débitos tributários, como o IPTU, ISS, débitos decorrentes de multas, débitos não tributários, débitos fiscais. Qualquer tipo de débito que o contribuinte tenha com a Prefeitura pode ser negociado na Semana Nacional, exceto as multas de trânsito. Fora isso, ajuizado ou não débito, ele pode negociar o débito dele. Bom, e aí existem dois tipos de negociação, aquela pessoa que quer pagar à vista ou aquela que quer parcelar. Tanto para uma quanto para a outra, qual é o primeiro passo? O que as pessoas têm que fazer? Certo. O primeiro passo é fazer o agendamento pelo site da Prefeitura e nós disponibilizamos dois tipos de agendamento. Nós temos o agendamento da gratuidade, que é para o contribuinte que não tem condições de arcar, com custas processuais ou custas cartorárias. Então, para esse caso, é apenas para o contribuinte que não tem condições financeiras de arcar. Então, são débitos ajuizados ou débitos protestados no cartório. O contribuinte que não tenha débito ajuizado e quer negociar, ele já pode ir direto para o agendamento do parcelamento, que já está disponível desde segunda-feira. Ô Camila, e para a gente finalizar, aquela pessoa que já fez um parcelamento e aí por algum motivo não conseguiu pagar essas parcelas, foi se embananando, misturou tudo, e com relação a quem não paga, nem procura a Prefeitura para tentar negociar, o que pode acontecer com essas pessoas? O contribuinte que já procurou a Prefeitura anteriormente, que já fez uma negociação e por vários motivos não conseguiu adimplir, ele pode sim renegociar o débito dele junto à Prefeitura na Semana Nacional. O contribuinte também que nunca procurou, está agora tendo essa nova oportunidade de procurar e de adimplir o débito dele. Então, está aberto para todos os contribuintes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, esse parcelamento. É, tem que correr atrás, né? Obrigada, Camila, pelas informações. Foi bem esclarecedor aqui tudo que a Camila contou para a gente, Marcelo. É aproveitar a oportunidade, tem algum débito ali relacionado à Prefeitura, quer negociar, pagar direitinho, é só entrar no site, fazer o agendamento, se for parcelar e você vai no Atende Fácil, faz toda a negociação, descobre ali se tem desconto ou não, tudo isso é feito ali na hora e vai dar tudo certo. Vale a pena, né? Porque aí, ó, quita a dívida ali, é menos uma preocupação. Valeu! Obrigado, Natália, pelas informações. Obrigado também, Camila, pela participação com a gente aqui no Balanço Geral Manhã.